...de raciocínio e votamos sim, então, para que tenhamos um teto regulado, compatível com a nossa realidade nacional. Como vota o PTB? Presidente, o PTB vota não. PCdoB? Como vota? Eu quero conceder também o tempo de liderança à lida do PCdoB, a deputada Manuela Davo. Presidente, durante todo o processo de debate, discussão e votação desses novos procedimentos chamados de mini-reforma eleitoral, nós ouvimos os argumentos das diversas bancadas favoráveis de que estaríamos votando algo que reduziria os custos das campanhas eleitorais. As bancadas contrárias à votação desses novos procedimentos diziam que não, que nós deveríamos votar a reforma política, que deveríamos debater o financiamento público de campanha, uma nova forma de votação dos parlamentares, que deveríamos ouvir a população. Pois bem, não é verdade que a votação que nós estamos propondo agora é uma votação que vai contra aquilo que nós votamos até agora. Nós não estamos votando algo que subverte a lógica do processo eleitoral brasileiro. Nós estamos apenas propondo, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, um limite de gastos dentro do sistema eleitoral brasileiro, um limite de gastos com o sistema de financiamento privado que temos no Brasil dos dias de hoje para que as campanhas sejam feitas em condições de igualdade. Ora, não é verdade que foi dito aqui que querem criar limite de cabos eleitorais? Ora, não é verdade que foi dito aqui que querem que não haja cavaletes, que querem que não haja, até pasmem, cartazes nas casas das pessoas porque há abuso de poder econômico? Vejamos e, com a boa fé que todos temos, suponhemos que todos estejam falando a mais absoluta sinceridade que querem mesmo reduzir o custo das campanhas eleitorais. Qual a melhor fórmula para reduzir o custo das campanhas eleitorais que não fique só um teto? Um teto que certamente não será alcançado por todos aqueles que disputarão as eleições, mas será o máximo de recurso gastos, deputado Eduardo Cunha, por aqueles que estão no governo e, portanto, não poderão mais usar as famosas, as defamadas máquinas do governo e por aqueles da oposição que denunciam dioturnamente as máquinas do governo. Nós construiremos a igualdade máxima, o máximo de gastos das campanhas de todos, governistas, oposicionistas, iniciantes e parlamentares que aqui estão. Nós construiremos igualdade daqueles que querem cartazes nas casas das pessoas, como eu, cartazes de cartolina e caneta esferográfica ou cartazes com belos rostos ou não, cartazes nas vias públicas ou não. Independente do que for aprovado, nós estaremos dizendo o limite de gastos é esse. Essa é a emenda que dirá a verdade, que colocará à prova se os belos discursos daqueles que têm o dom da oratória por meses a fio da mini-reforma eleitoral querem ou não querem, com esse conjunto de pequenas normas, diminuir ou não os gastos das eleições dentro das regras que temos. É verdade, as nossas bancadas, do PCdoB, do PT, do PSB, do PDT e do PSOL, nós não conseguimos aprovar a reforma política. Nós não conseguimos acabar com os valores trilhardários das campanhas eleitorais do Brasil, que são as mais caras do mundo. Nós não conseguimos acabar com esse sistema eleitoral que só valoriza os indivíduos e não valoriza os partidos. Mas nós queremos, ao menos, dentro do sistema eleitoral, das empresas financiando os deputados e deputadas, ter um teto de gastos para que possamos começar as eleições sabendo o máximo que um deputado, um vereador ou um prefeito poderá gastar é igual para todos. Talvez nem todos consigam conseguir o mesmo dinheiro, mas todos saberão que, pelo menos, o valor declarado por aqueles que disputarão será o mesmo. Por isso, o PCdoB vota sim a essa emenda. Deputado Zé Geraldo votou com o seu partido na votação anterior. Como vota o PSC? Senhor presidente, o PSC também entende que nós deveríamos estar votando sim a reforma política mais ampla, que pudéssemos aqui estar votando financiamento público, sistema eleitoral. Mas não foi possível e que nós possamos, e que nós estamos aqui votando essa mini-reforma, que já é um avanço, não aquilo que nós gostaríamos, que gostaríamos de estar votando, como já disse, uma reforma política verdadeira, mais ampla, discutindo, debatendo com toda a sociedade brasileira, levando um debate a toda a sociedade, a todos os níveis, para que pudéssemos produzir uma reforma... ...